E chegou ontem ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, o material para a produção de mais 5 milhões de doses da vacina produzida pelo Instituto Butantan. Estes novos imunizantes estão sendo incorporados ao Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. São 3 mil litros de IFA, o insumo farmacêutico ativo, metade do que foi encomendado pelo governo do estado. Suficiente para produzir mais 5 milhões de doses da Coronavac. A entrega deve ocorrer até o dia 3 de maio. Estas doses estavam previstas inicialmente para entrega até o fim deste mês, mas a chegada dos insumos atrasou em 10 dias. Segundo o governo de São Paulo, a demora foi devido a problemas burocráticos na importação. O Instituto Butantan entregou mais 700 mil doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. Para totalizar 100 milhões de doses e cumprir a segunda etapa do contrato, o Instituto Butantan deve entregar até o fim de setembro mais 54 milhões de doses.